O Marcos Leonardo é a promessa mais subestimada do futebol brasileiro Pô, é impossível que nenhum clube europeu conseguiu tirar esse moleque do Santos ainda Pô, o cara já tem 20 anos Não que 20 anos seja velho, mas eu quero dizer Pô, o Hendrick com 16, o moleque já tava vendido Vitor Roque, menor de idade, também já tava vendido Vendido por valores absurdos O Marcos Leonardo já tem 20 anos, mais de 50 gols na carreira E a melhor proposta de time europeu que ele recebeu foi uma da Roma de 15 milhões Inclusive teve torcedor da Roma postando vídeos, dando boas-vindas pro Marcos Leonardo Parabéns, ele ficou no pechaço Os caras ofereceram 15 milhões pelo 9 do Hexa e acharam que ia levar Ah, pelo amor de Deus, né Isso daqui é bizarrice Isso daqui é bizarrice Cristiano Ronaldo ao completar 21 anos de idade 168 partidas e 32 gols Marcos Leonardo que ainda nem completou 21 anos Tem 155 jogos, menos que o Cristiano Ronaldo E tem 50 gols Lembrando que o Marcos Leonardo joga no Santos, né irmãozão O Cristiano jogava na Europa, tapetinho, Manchester United Não é porque eu sou Santista não, mas esse moleque tem que ir logo pra seleção Marcos Leonardo, menino da vila, vai ser o 9 do Hexa Comenta a opinião de vocês Marcos Leonardo, menino da vila, vai ser o 9 do Hexa e acharam que ia levar